Polícia Civil, nesta noite de sexta-feira, a polícia acaba de realizar aqui o trabalho, pelo menos o inicial, né? Junto com o ITEP, o que o senhor poderia falar pra gente sobre esse crime registrado aqui entre Caicó e Timbaúba? Exatamente, isso deve ter ocorrido lá por volta de três horas da tarde, foi a hora que o caseiro falou, que ouviu os tiros, né? Aí teve a sua ocorrência aqui, é mídio, né? De filho de... É... Rusão, né? Só ligado aí. Aqui na fazenda, né? O que a gente sabe aqui é só isso, que eles ouviram o tiro e dizem que não ouviu o carro, o barulho do carro, só viram o som do carro, isso o caseiro dizem lá, mas a mulher dele. No caso, tinham duas pessoas que chegaram a ouvir os disparos. É, isso que elas dizem, e o resto não colheram nada de ninguém, porque eles se negam, ou não viram mesmo, né? Ouviram o tiro e dizem que tinham visto o barulho do carro, mas elas correram pra dentro, se bem que é bem distante, né? Uns 400 metros, mais ou menos. Então, é só isso que a gente sabe, o local foi feito, a perícia foi feita no local do crime, o corpo que está sendo conduzido pra... removido, né? Pra UITEP, para as perícias de praxe, né? E depois entrega a família. Pela perícia do senhor, pode ter sido um tiro de calibre 12 ou não? Possivelmente 12, né? Porque estrago bastante grande na cabeça, no crânio, né? Fora, tudo. E, possivelmente, 12. Algumas informações que circulam, doutor Getúlio, mas assim, claro que o trabalho da perícia que vai dizer e informar depois, mas junto ao corpo, tinha uma arma do Emílio, ele andava armado, tinha dinheiro também próximo ao corpo, porque algumas informações que ele teria vindo até, ou receber ou pagar algum dinheiro aqui nesse local? A informação é essa, do pessoal, de familiares, que ele possivelmente receberia um dinheiro de um gado, mas nenhum dinheiro foi encontrado, nem arma dele foi encontrada, se conduzir arma, não encontrava. Apenas um amigo dele disse que ele tinha dito que ultimamente não usava mais essa arma, tendo em vista aquela proibição, né, dos cacos não poderem mais conduzir arma, aí ele não estava mais usando, utilizando. E as cápsulas de uma possível arma que foi usada aqui no crime foram encontradas? Nenhuma cápsula, nenhum cartucho, né, possivelmente, né, no caso de 12, nenhuma foi encontrada, não, só um estrago muito grande na cabeça e só isso. O que foi encontrado próximo ao corpo dele? Somente o celular, né, um celular, aí o parente já disse que ele conduzia dois celulares, né, e esse que foi encontrado, ele disse que era um novo, que ele comprou recente, está sendo recolhido, né, a gente fez apreensão para as perícias, né, para saber alguma coisa sobre isso. Possivelmente o dinheiro que ele veio receber, tinha dinheiro próximo a ele? Tinha nenhum dinheiro, nada de dinheiro com ele, né. Entendeu? Obrigado, doutor Jeter, muito obrigado.